Segunda mensagem de hoje, mensagem recebida pelo profeta Pedro II, dia 25 de março de 1998. Isso foi em Aparecida do Norte. Dê amor e mostre quem sou. Por ti eu vim neste mundo, para te salvar do pecado. Se me amas verdadeiramente, não tenhas medo de nada, pois na tua vida sou a fortaleza. És meu convidado aqui nesta terra, e futuramente para outra vida. Quero e preciso do teu serviço, para mostrar aos outros quem sou eu. Se eles te perguntarem quem sou, quem sou eu realmente, então digas, este que estamos anunciando é aquele que através do Espírito Santo veio se encarnar no seio da Virgem Maria para o bem de muitos, e não de todos. Embora eu não esteja me separando deles, são eles que estão se separando de mim. Este assunto, meus servidores, deve ser bem esclarecido. Deus não condena ninguém. O pecado, sim, é que leva à morte. A luz veio a este mundo, não para julgar, e sim para dar vida. Mas a hipocrisia da maioria se destrói por si mesmo. Não há nenhum cristão verdadeiro que venha dizer que o Filho do Homem nasceu com ódio. Na prática, já tinha escrito a maior história de mim, que viria o Salvador do Mundo através de uma Virgem. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Hoje comemora-se esta data, 25 de março, em que a semente do amor foi plantada para o bem dos homens, por mim, por mim, amados. Jesus